E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto AliExpress. Cupom de desconto para vocês aproveitarem muito aqui no site do AliExpress. São várias ofertas, cupom de desconto e promoções. E nesse vídeo eu falo o passo a passo detalhado para poder utilizar cupom dentro do site do AliExpress. E para poder acessar os cupons de desconto, link na descrição do vídeo dos cupons e das ofertas que estão ativas aqui no site. Então, para poder economizar é muito simples. Links na descrição. E eu já adianto para vocês, são vários cupons. Como, por exemplo, aqui esses cupons de desconto para essa lista de produtos em várias categorias. Pode ver que são de todas as categorias, vários cupons para poder aproveitar. Para poder ativar o cupom, tem que clicar no link da descrição do vídeo, porque o link ativa o cupom. Vai trazer para essa página, onde você pode estar vendo cupom de 6 dólares de desconto, 9 dólares de desconto, 14 dólares e 24 dólares de desconto. O desconto aparece aqui em dólar do cupom, porém, quando você vai finalizar a sua compra, ele é abatido em reais. Então, lá você pode estar vendo quanto é o valor do cupom em reais. Mas, às vezes, você faz uma conversão, se o dólar estiver a 5 reais, por exemplo, esse cupom é de 30 reais. Então, está garantido cupons de mais de 30 reais para vocês poderem estar economizando dentro do site do AliExpress. Beleza, vamos para a próxima página, mas eu não escrevo para você entrar no grupo do Telegram, caso você queira cupons com o nosso AliExpress de outros sites da internet, da Shopping, da Bahia, da Amazon. Se você quiser economizar muito, com formas de ganhar e de economizar dinheiro, aí o nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente se atualiza com várias promoções para vocês aproveitarem muito. Então, entra aí no grupo do Telegram que vai estar na descrição do vídeo. Próxima página, eu quero mostrar para vocês essa tech marcos de qualidade em estoque no Brasil. Como que é produtos de estoque no Brasil? São produtos que já estão em estoque no Brasil, mesmo eles sendo produtos importados. Então, eles chegam mais rápido na sua casa e geralmente com frete grato. Você tem um vídeo aqui no canal que a gente explica como você pode fazer compras no AliExpress, utilizando apenas de depósitos do Brasil, caso você queira produtos que ir mais rápido e que ele seja com frete grato. Você importa, paga o preço de importação, mas chega com a rapidez da sua casa quando você já se compra direto do Brasil. Então, são vários produtos. Tem aqui os mais vendidos, que tem mouse, maquininha, smartwatch, vários produtos aí, como por exemplo, smartphone também, por um preço super barato. Esse aqui tem os escolhidos para mim e para o meu usuário, pode ser um pouco diferente de vocês, mas é basicamente a mesma coisa. Pode ver que o celular Xiaomi está importando por R$1.819, com 128 GB de memória e RAM de 6 GB. Tem caixa de som também, mini teclado, rig light, mini processador, caixa de som, vários produtos aqui para eu estar importando e com estoque no Brasil. Está escolhendo aqui um produto, tem até iPhone para poder importar. Vou estar clicando nessa caixa de som, por exemplo, que é uma super caixa de som aqui, que se você vem para comprar no Brasil, tem de R$500 para cima. Posso estar escolhendo a cor e aí vai estar entregue aqui em apenas dois dias. Então, vai estar entregando esse produto na minha casa em apenas dois dias, por ele ser em estoque do Brasil. Pago o preço de importação e ele ainda chega muito mais rápido na minha casa, porque ele está com o seu do estoque no Brasil. Então, todos esses produtos são assim, com estoque no Brasil. E para aproveitar, é muito simples, só está clicando na descrição do vídeo, para ver os produtos com desconto e com estoque no Brasil. Outra parte que eu quero mostrar para vocês são as super ofertas, são produtos incríveis, com preços imbatíveis do site. Se você quer economizar muito, pode estar aproveitando aqui, além dos cupons de desconto, esses produtos com preço imbatível, para vocês economizarem muito. E você filtrar por ofertas, para estar prestando as maiores ofertas, tem que filtrar por categoria, como por exemplo, tecnologia, beleza, moda masculina, moda feminina, esporte, lazer, brinquedos e várias outras coisas. Está voltando aqui em superpreços, são os melhores preços da página. Vai estar aparecendo produtos de várias categorias, como por exemplo, beleza, tecnologia, mãe e bebê e várias outras coisas. Tem peruca, controle. Para poder aproveitar, é muito simples, só está clicando no link da descrição do vídeo, que eu estou te trazendo para essa página com as várias promoções. Mas eu quero que eu já dei essas dicas para vocês, vão lá para o cupom de desconto tutorial de como utilizar o cupom de desconto aqui no site da AliExpress. Mas não se inscreva para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e darem like nesse vídeo, porque no site vai lá falar cupom de desconto, promoção, formas de economizar dinheiro. Então se você quer economizar muito em vários sites da internet, se inscreve aqui no canal e comenta de quais vocês querem vídeos de cupom de desconto. E também comenta qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Vou continuar aqui então para cupom de desconto, eu vou exemplificar com o cupom para o primeiro usuário. Porém, se não é a sua primeira compra no site da AliExpress, não tem problema, tem vários outros cupons na descrição do vídeo. Fora os cupons que eu já mostrei para vocês na página de tecnologia, por exemplo, que é só você estar clicando no produto que vai estar aparecendo os cupons para você. Esse aqui é o passo a passo para poder digitar o cupom e eu vou exemplificar com este cupom aqui. Aqui é essa parte de primeira compra, caso seja a sua primeira compra no AliExpress, você pode ver produtos com ofertas exclusivas de até 70% de desconto para poder aproveitar ou utilizar o cupom de desconto. Caso você venha aqui em cupom, vai clicar que eu quero o cupom Alifan e vai estar carregando os produtos elegíveis para eu poder aproveitar. Lembre-se, qualquer cupom de desconto para poder ativar e aproveitar, clique no link da descrição do vídeo. Tanto esse aqui como qualquer outro cupom, tem que clicar no link da descrição do vídeo para ativar o cupom e para principalmente dar seus produtos elegíveis para cada cupom. Cada cupom funciona com um produto diferente. Tem aqui então vários produtos que eu estou aproveitando, tem cooler, celular, caixa de som e várias outras coisas. Vou vir aqui então em mini caixa de som para computador, vai estar clicando a página do produto, vou estar escolhendo aonde eu quero importar, vou escolher da China, vou escolher a cor preta mesmo e deu R$72,94, já estou com 40% de desconto sem o cupom. Ganhei frete grátis aqui e entregue em 15 dias, que é uma entrega rápida se for ver que ele está vindo da China. Clicar em compra agora ou adicionar o carrinho e aqui já vai ter carregado, caso você não esteja logado, você vai pedir para você logar ou se inscrever para poder finalizar a compra. Depois que você fez isso é só colocar o cupom desconto aqui na página de código promocional. E aí é só colocar o cupom que é Alifan. Alifan. Como a gente já viu que o cupom é Alifan, vou voltar aqui para vocês verem. Cupom Alifan. Colocou o cupom Alifan utilizar e pronto, você vai poder economizar muito aqui no site da Express. Não esquece de conferir os outros cupons de desconto para poder economizar cada vez mais.